Oi, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois de fechar a segunda-feira no vermelho, a 14ª queda do mês de agosto, o Ibovespa opera em alto nesta terça-feira, o índice sobe quase 1%, recupera os 115 mil pontos, o dólar cai e é negociado agora a R$ 4,92. O cenário externo está influenciando no desempenho do Ibovespa, com a discussão sobre os juros no radar, os rendimentos dos títulos americanos estão em queda depois de terem atingido na semana passada as máximas em 16 anos. E as bolsas de Nova Iorque operam em alta também nesse início de tarde. Por aqui, os investidores estão na expectativa para a votação do novo marco fiscal na Câmara, segundo o relator, o Claudio Cajado. O texto deve ser votado ainda nesta semana. Hoje, ele vai se reunir de novo com líderes partidários para analisar as mudanças feitas pelos senadores. E o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou como palestrante da reunião do Conselho Superior de Economia da Fiesp aqui em São Paulo. E ele disse que não há bala de prata em torno das discussões sobre o marco fiscal e que o debate deve ser recorrente. Dado o desenho do arcabouço, conforme você vai se aproximando do desenho do orçamento, em função da receita que você tiver disponível, pela regra mesmo que você falou, de um lado afeta o resultado primário, mas de outro lado também vai afetar o quanto de despesa pode ser feito, porque como a gente lembra bem, a despesa está condicionada à questão da arrecadação. Então, envolve também essa lógica do impulso. Então, eu acho que esta discussão vai seguir. Eu acho que não vai ter uma bala de prata assim, agora resolveu, estabilizou. Acho que a todo momento vai ser recorrente essas discussões sobre cada uma destas medidas. Mas o meu sentimento ao longo da passagem na Fazenda é que toda vez que você decide fazer essa discussão à luz do sol, de maneira republicana, melhora muito o resultado. E o presidente Lula está em Joanesburgo, na África do Sul, para participar da cúpula do BRICS. O dos BRICS, né? O evento começou hoje, reúne líderes e representantes dos países do bloco. E durante a live semanal, Lula defendeu a entrada da Argentina nos BRICS e disse que o governo estuda usar o yuan, a moeda oficial da China, nas transações com o país vizinho. E é possível a gente ajudar a Argentina, tendo como moeda o yuan, sabe? Aqui da China, sabe? Fazer uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais serena, mais madura, menos pragmática, como é as regras estabelecidas hoje, que só favorecem o sistema financeiro. Só favorecem. Eu fico, às vezes, irritado, porque quando houve a crise em 2008 nos países ricos, o FMI não se manifestou. Até parecia que o FMI não existia. Agora, quando tem uma crise em qualquer país pequeno, seja da África ou da América Latina, o FMI resolve dar palpite, resolve falar, resolve meter o bico. Sabe quando, na verdade, ele deveria ajudar. Deveria ajudar, mas não ajuda. O dinheiro que ele pôs lá é quase como se fosse um capristo. O país fica preso àquilo e não consegue sair. E a arrecadação do governo federal fechou o mês de julho em 201 bilhões de reais. O valor representa uma retração real de 4,2% em comparação ao montante registrado no mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados mais cedo pela Recita Federal e são notícias, são destaque, inclusive, no nosso site, são notícias no nosso site. Nesse acumulado de janeiro a julho, a arrecadação alcançou o total de R$ 1,3 trilhão e, segundo a Receita, o resultado foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos, especialmente de imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. Às 2h55 da tarde, eu volto com atualizações do mercado de hoje e você fica agora com o Grande Debate com a Luciana Barreto. Boa tarde e até mais.